Tu reinas no trono dos céus A criação se prostra aos teus pés Tu reinas vestido de glória Os anjos te adoram aos teus pés Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus, quebro o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Tu és totalmente amável Tesouro desejável Que eu procuro Tu és um fogo apaixonado Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado E Tu és meu Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus, quebro o vaso de alabastro Sobre o Deus, quebro o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar É, é, é Derramo o meu louvor Sobre Ti Derramo o meu amor Sobre Ti Derramo o meu louvor Sobre Ti Derramo o meu louvor Ó Santo Deus, quebro o vaso de alabastro Sobre o meu louvor Sobre o meu louvor Sobre o meu louvor Ó Santo Deus, quebro o vaso de alabastro Sobre o meu louvor 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 Sobre o Deus que sabe me maravilhar Jesus